Fogaça! O Nino Ano avisou que a mudança tá chegando E um rio grande ainda maior já vai surgir Unindo forças, corações e esperança Vamos juntos trabalhar pra um novo tempo construir A nossa gente na cidade, na fronteira Tá entrando na corrente que não para de aumentar Pelo que é simples, pela coisa verdadeira Que respeita o que tá feito, mas quer sempre melhorar O caça e Pompeu é dupla competente Já fez muito pela gente e vai fazer ainda mais Chegou a hora de mudar daqui pra frente O rio grande certamente vai mostrar do que é capaz Tô com folgaça porque sei que a nossa força Quando junta mais que soma, ela faz multiplicar Quem é gaúcho sabe bem que a nossa terra Tem valor, nunca se entrega e só aceita avançar Fogaça 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 Fogaça